Eu quero te fazer um convite pra você, Salvador. O bagulho acaba antes das 10, tio. Eu quero te fazer um convite pra você colar em duas batalhas, em duas batalhas de rap, aí. Por isso que esses bagulhos, essas paraçadas, não acontecem lá na Tiradentes, lá. Bagulho, sabe por quê? Que o bagulho eu vou falar pra você. Milhares de pessoas, pobre, reunidas no mesmo lugar. Não puder, ó, não vou falar que não tem. Tem lá o centro cultural, a fábrica de cultura e pá, mas querendo ou não, por tanto de pessoa que tem, a cultura é escassa. O lazer é escassa. Se as pessoas não puderem nem tomar a rua pra poder curtir o lazer delas, parceiro, que é o lugar delas, porque nós só tem a favela. Só a favela. Nós só tem ali, irmão. Se nós não pudermos nem ficar ali, nós vamos ficar trancados dentro de um cubículo. Muitas pessoas que moram num cômodo, às vezes moram numa casa com uma família grande, às vezes a casa de teira é o maior calor do caralho. Então, parceiro, nós temos que tomar a rua, escutar uma rima. Se os moleques não escutam uma rima, vai pro baile funk. Exato. Entendeu? Como é que foi esse? É o começo de vivência de batalha, até você ir nessas vivências mesmo de artista, para mim. Como é que você... É, irmão, como é que foi o começo? É? Porque a batalha era na verdade com uma escola. Exatamente. É lógico, mano. É lógico. Eu colei, eu colei. O parceiro, depois, tinha que ir trocar umas ideias aqui com nós também, parceiro. Só vim. Ele tem uma história comigo para contar, cuzão. Tem duas batalhas aqui que estão rolando aqui perto. Aqui perto não. Perto lá, mas do outro súdio que a gente tinha, que é a batalha do Elipa. Você já viu essa? Que é do Reféu e do Yuri Bitcong. A batalha do Elipa, que não é na Elipa, né? Você tem que colar lá. É, que não é a Elipa. É no Tamo da TI. Os caras metem logo. Não, não é porque não está fazendo Elipa lá. Não tem metrô perto, tá ligado? O China Tiradentes, você acha que tem? E os caras vão. A Elipa, lógico que tem, metrô perto, parceiro. E o metrô da Vila Prudente? E o metrô da Vila Prudente? É, é. É lá na frente. Então, mas dá para fazer lá 20 minutos a pé, pai. A pé, 20 minutos a pé. Irmão, no papo da Tiradentes, pai. Você tem que pegar. Então, o Refel e o Yuri, pelo amor de Deus, bota a batalha lá no meio da favela, pai. Coloca o bagulho na favela lá, mano. Coloca lá na favela se vocês... Ó, vou fazer uma promessa aqui, mano. Se vocês fazerem a batalha no meio da favela, eu vou fazer um pocket show no bagulho. Aí, ó. Olha o que nós arrumamos para vocês. Uma edição, uma edição, só peço isso. Estou brincando com os parceiros, que a batalha também continua acontecendo no metrô. Com certeza. Mas se for fazer uma edição na favela, uma edição só especial lá no Elipa, chama que nós fazemos um show gratuito lá, um pocket show para os pessoal. Rapaziada, família do mini podcast, você que gostou desse cortes aí, já começa a se inscrever. Já vai lá no nosso canal oficial também, já assiste inteiro desse capítulo. Se você não gostou também, já se inscreve aí também para ajudar, mesmo ajudando o próximo, tem que ajudar de quem gosta, quem não gosta, tem que ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí. Vai no Instagram também, ajuda a gente a bater lá um milhão de seguidores. Muito obrigado. Até o próximo cortes.